Foram dez dias de batalha contra a Covid-19 longe de casa. Os pacientes, dois homens e duas mulheres, deixaram o Hospital das Clínicas por volta das quatro e meia da tarde. Na saída, a despedida dos médicos e funcionários e muita gratidão. Nós estamos muito felizes. Você está se sentindo bem? Ótimo, eu estou bem, graças a Deus. Viemos para cá precisando de mais de uma ajuda e tivemos aqui uma recepção maravilhosa. Dona Verônica deixou o hospital emocionada. Estou muito feliz de voltar para casa. Muito agradecida de ter tido essa segunda chance, de ter tido esse tratamento. Que se eu não tivesse vindo, eu tinha morrido. Tayane não vê a hora de reencontrar a filha. Estou ansiosa demais para ver minha pequena. Dois. Está se sentindo bem? Ótimo, ótimo. O tratamento é excelente. Não tenho o que reclamar, só agradecer mesmo. Alexandre já planeja a volta à Goiânia em breve. Ano que vem, dia 19, eu faço um ano. Eu venho a Goiânia visitar meus amigos que me ajudaram do Hospital das Clínicas. Mas eu venho para passear, tá? Em nome de Jesus. Os pacientes seguiram do hospital direto para o Aeroporto Internacional de Goiânia, numa van da Secretaria Estadual de Saúde. No saguão do aeroporto, Verônica fez os primeiros contatos com a família depois de receber alta. Estou bem aqui na porta do embarque, do portão de embarque. A gente já fez o registro aqui de dois desses cinco pacientes conseguindo embarcar. Agora ali, ó, o Douglas vai mostrar. A gente até vai tentar conversar com elas. Estão bem frustradas, né? A Tayane e a Dona Verônica estão sentadinhas ali enquanto uma funcionária do Ministério da Saúde, o filho da Dona Verônica e mais um outro passageiro estão tentando resolver isso lá embaixo, né? Com a companhia aérea. Parece que houve uma questão burocrática da falta de um documento, um relatório médico. Primeiro, eles estavam entendendo que eles tinham que estar com um PCR negativo, mas quem embarcou ontem numa outra companhia aérea não tinha essa exigência. Deixa eu ver se elas estão entendendo alguma coisa. Tayane, vocês estão entendendo alguma coisa? O que que disseram pra vocês? Disseram que a gente não pode viajar só. E por quê? Não sabemos. A senhora está entendendo, Dona Verônica? O seu filho, eu vi que ele está nessa correria, ele desce, ele sobe, ele está tentando ajudar, já conseguiu, ele mesmo conseguiu o documento de outros dois pacientes que já entraram. Aham, já. E muda, senhora? Até agora não falaram nada, estão resolvendo aí. O que que está acontecendo? Por que que vocês não estão conseguindo embarcar? Foi uma indiscriminação por parte da Gol, um determinado grupo, porque se eu tivesse chegado de Uber apenas e entrar, eu teria ido normalmente, só que eu creio que eles viram que era um determinado grupo que tinha vindo do hospital. E começaram a exigir algumas documentações, sendo que já fomos, já tínhamos sido liberados pelo hospital, então porque estávamos tudo ok.